Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da saúde, Ricardo Barros, entregou novas ambulâncias para municípios de São Paulo. Mais cedo, ele anunciou a liberação de recursos para serviços que estavam em funcionamento sem a contrapartida federal. E ao vivo de São Paulo, o repórter José Luiz Filho tem mais informações para a gente. Boa tarde outra vez, José Luiz. Olá, boa tarde mais uma vez. Roberto, o ministro Ricardo Barros faz neste momento uma visita à Beneficência Portuguesa de São Paulo, uma instituição filantrópica que recebe verbas do SUS e é considerada referência em gestão hospitalar. Este é o último compromisso do ministro aqui na capital paulista nesta terça-feira, um dia de agenda cheia. A primeira parada de Ricardo Barros foi no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado, onde no fim da manhã ele se reuniu com prefeitos e gestores da área de saúde para anunciar a liberação de recursos para serviços que estavam em funcionamento sem a contrapartida do governo federal. Agora há pouco, às três da tarde, na prefeitura, no centro da cidade, o ministro entregou novas ambulâncias para vários municípios do estado e depois seguiu então para a Beneficência Portuguesa, onde está neste momento, como disse há pouco. Ontem, Ricardo Barros esteve com o presidente Michel Temer em Esteio, no Rio Grande do Sul. Lá eles fizeram o anúncio da renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, com 340 novas ambulâncias para 19 estados. O presidente aproveitou a visita para entregar 60 novas ambulâncias para municípios gaúchos. O investimento do governo federal na renovação da frota do SAMU é de 67 milhões e 600 mil reais. A troca das viaturas leva em conta o tempo de uso das ambulâncias. Atualmente, o SAMU atende 76,9% da população brasileira e está em 3.052 municípios. Só para lembrar, o número de atendimento do SAMU é o 192. Quem precisar é só ligar. A ligação é gratuita. Roberto, volto com você aí em Brasília. Boa tarde para você, hein? Está certo, José Luiz. Muito obrigado pelas informações. O governo brasileiro realizou hoje uma cerimônia de honra fúnebre em homenagem ao embaixador da Grécia no Brasil, Quiriacos Amirides, que foi morto em dezembro do ano passado no Rio de Janeiro. A cerimônia fúnebre foi realizada na base aérea do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, e contou com a participação de autoridades civis e militares, além de amigos e familiares de Quiriacos Amirides. Também compareceram à solenidade embaixadores do Brasil e da Grécia, que prestaram as últimas homenagens ao diplomata. O embaixador grego Quiriacos Amirides estava passando férias aqui na capital fluminense quando foi assassinado. A polícia investiga a participação da mulher do diplomata e do amante dela no crime. Em seu discurso, o embaixador brasileiro Marcondes de Carvalho transmitiu as condolências em nome do povo e do governo do Brasil. O embaixador Amirides era um fiel amigo do Brasil e um competente defensor do interesse nacional grego, e por todos admirado. Trabalhou de maneira incansável pelo progresso do relacionamento entre nossos países. Em nome do senhor presidente da República, Michel Temer, reitero nossas mais sinceras condolências e solidariedade ao governo e ao povo da Grécia. 213 milhões de toneladas. Esse é o peso da estimativa para a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2017. A quantidade é 16,1% maior do que a safra do ano passado. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e, de acordo com o levantamento, todas as regiões devem ter aumentos na produção, com destaque para o Nordeste, com 73% de aumento. Agora, os dados são sobre as vendas do comércio varejista, que em novembro de 2016 avançou 2%, após quatro meses de taxas negativas. Vamos ver, então, aqui no telão, o resultado foi positivo em cinco das oito atividades que compõem o varejo. A primeira representa hipermercados, supermercados, produtos alimentícios e fumo, com aumento de 0,9%. Depois, vem artigos de uso pessoal e doméstico, que tiveram um aumento de 7,2%. Em seguida, móveis e eletrodomésticos, com 2,1% de aumento. E o setor de equipamentos de escritório, informática, comunicação, que aumentou em 4,3%. O desempenho desses segmentos indica um movimento de antecipação de compras para o Natal. Também teve avanço o setor de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos em 0,6%. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações, ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.